Que recurso fantástico este do Seven Broidery, um programa completíssimo para você organizar sua empresa de bordados, um programa que foi desenvolvido para isso, não é um programa adaptado, é um programa no qual nós desenvolvemos exatamente para sua empresa de bordados. E aqui eu estou abrindo uma ordem de serviço para você deixar de forma extremamente organizada a sua produção, e olha que interessante, na sua ordem de serviço você é capaz de inserir o bordado que você já vai levar para sua produção, ou seja, o Seven Broidery ele lê o arquivo de bordado, pode ser em DST, em PES, em GEF, ou em MB, que é a pasta mãe do Wilco, então por isso fica muito simples. É muito fácil para você abrir essa ordem de serviço, basta você seguir os campos dos formulários, lembrando também que nós prestamos essa capacitação para você assim que você adquire esse programa, tá ok? Então você não precisa preocupar esse vídeo aqui, é simplesmente para que você possa conhecer um pouco da plataforma do nosso programa, que é um programa completíssimo. E o melhor, esse programa ele não tem anuidades, ele não tem mensalidades, é um programa pensado em você, empreendedor do segmento de bordados. Vocês vão ver que resultado interessante dessa ordem de serviço. A gente realmente comenta com todos os nossos clientes que esse é o programa certo para vocês, já que no mercado nós não temos hoje uma solução que seja a altura do Seven Broidery. Então essa plataforma é muito simples, ela é muito intuitiva, bem contemporânea e direta ao assunto. Aqui você tem a condição de cadastrar sua empresa, cadastrar os seus clientes, os funcionários e assim por diante. Vou mostrar aqui para vocês como é interessante vocês utilizarem esse recurso. Aqui eu estou preenchendo onde está o arquivo no disquete e tal, é bem fácil. Olha para vocês verem que bacana essa opção do croquis. Vou colocar ali mais croquis, gerar croquis. Então aqui, naturalmente eu vou escolher o melhor croquis que se adeque à realidade da peça que o cliente me trouxe. Nesse caso também você até consegue tirar uma foto da própria peça que o cliente te trouxe, subir aqui para o programa e naturalmente utilizar aquela foto que você tirou da peça verdadeira do cliente para ser o seu próprio croquis. Nesse caso aqui nós temos vários modelos pré-salvos aqui no programa, onde você pode utilizar inclusive com outras cores. Aqui eu estou colocando preto, mas poderia ser branco, poderia ser gola polo, boné, ou seja, independente da imagem em si, você pode colocar qualquer uma aqui. Você posiciona naturalmente o bordado aonde será bordado mesmo da forma que você combinou com o seu cliente. E é interessante, depois que você gerar realmente essa imagem, olha aqui para vocês verem, vou clicar em gerar imagem. Tá aí, ela já foi, né? Já foi para a peça, né? Agora aqui, só para você ter ideia, a gente vai simplesmente fazer esse procedimento, que é um procedimento bem simples. Agora aqui, só para você ter ideia, você vai colocar a quantidade, adicionar, adicionou, vai adicionar o bordado, já está lá, só basta selecionar ele. E pronto, vamos carregar, aqui é a opção, né? Para impressão. O programa vai carregar as informações, basta confirmar aqui nessa seção. É bem simples, para vocês verem, habilitou essa opção e vai em concluir. E pronto, agora ele já gerou a sua ordem de serviço. Olha para vocês verem que interessante. Tem lá o cliente, o contato dele, o e-mail, todas as informações, né? O setor de produção, no caso ali, o bordados, né? A marcação no tecido, aonde vai ser a marcação, o tamanho do bastidor, a máquina que vai ser bordado, né? Quantas camadas de entretela você vai utilizar, informação do desenho, né? Tem tudo aqui, informação de cores, outras informações. Aí, naturalmente, tem ali quem conferiu e etc. Essa é uma ordem de serviço, naturalmente, para você mandar para a sua produção, né? E dessa forma você consegue minimizar os erros de produção. Porque, veja bem, ali tem o desenho, tem as cores que ele vai ser bordado, tem o croquis ali de onde esse bordado será naturalmente bordado, né? Qual lado, se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se é no peito, se não é no peito. E assim por diante. Essa, então, é uma ordem de serviço para você mandar para a sua produção, né? E você pode, naturalmente, utilizar outros recursos aqui do Seven Broiler, que é extremamente importante. Dito anteriormente, que é um programa especializado em empresas de bordados. Não interessa se você tem uma máquina doméstica, ou se você tem 50 máquinas industriais. Não importa, esse programa te atende muito bem. É um programa extremamente versátil. Ele é programado para você, empreendedor do segmento de bordado. Por isso, nós frisamos que ele não é um programa adaptado. Não é um programa de controle de estoque de supermercado, de farmácia, de padaria, adaptado para o bordado. Não. Ele é criado do zero. Do zero focado na empresa de bordados. Então, esse é o único do mercado nacional hoje. Olha aqui para vocês verem. Nas opções de pagamento, nós já incluímos, inclusive, a opção Pix. Ali na parte de baixo, você pode observar a opção Pix. Pelo Pix, ele vai criar o código de barras. Seu cliente vai só ler ali pela câmera do celular. Já leu o transferir, o dinheiro pronto está na sua conta. Ou tem essas outras opções, que é parcelado, boleto e etc, etc. Nesse caso aqui, a gente vai deixar como parcelado, ok? Mas, então, nesse caso aqui, você já tem um controle desse recebimento. Se recebeu, se não recebeu, se está aberto, se não está aberto. Se vai ser com 30 dias, se vai ser com 20 dias, se é à vista, se é com Pix e etc. Vai gerar, naturalmente, esse comprovante de compra. Olha aqui para vocês verem que interessante. Então, assim, é um programa extremamente importante para você empreendedor que está buscando organizar a sua empresa de bordado. É o Seven Broidering, um programa especializado nesse segmento, o único do mercado que é capaz de te trazer eficiência com o mínimo de esforço. É o programa que você precisa. É sem mensalidades, é sem anuidades e é um preço extremamente acessível para qualquer empresa, independente se você tem uma maquininha doméstica de uma agulha ou se você tem várias multicabeças, independente da marca. É o programa acessível para todos, todos vocês. Caso tenham interesse, vou deixar aqui o endereço da nossa loja virtual, você pode adquirir por lá, nossa equipe vai entrar em contato com vocês, naturalmente vai fazer a instalação e vai fazer também todo o suporte. Todo o suporte que você precisar, nós estaremos aqui disponíveis para ajudá-los. Vou deixar mais um pouco desse programa para vocês observarem e qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Fiquem todos com Deus, porque com Ele nós estamos. Tchau, tchau.